Efeitos na moda A vestimenta de Xena, incluindo sua armadura e acessórios, influenciou a moda cosplay e o vestuário de fantasia em convenções e eventos temáticos fanfics e criação de conteúdo. A comunidade de fãs continua a produzir uma variedade de fanfics, arte e conteúdo inspirado na série, mantendo viva a criatividade em torno desses personagens evolução dos relacionamentos. A relação entre Xena e Gabriele foi um marco na representação de amizades profundas e relacionamentos românticos entre mulheres na televisão ativismo da atriz principal. Lucy Lawless, além de interpretar Xena, é conhecida por seu ativismo em questões ambientais e sociais, usando sua plataforma para causas importantes impacto na televisão feminina. Xena pavimentou o caminho para outras séries com protagonistas femininas fortes e complexas, quebrando estereótipos e expandindo as possibilidades para personagens femininas na TV.